Uma entrada analógica pode ser configurada para sensoriamento de tensão ou de corrente, o famoso 0 a 20 mA ou 4 a 20. No nosso vídeo de hoje nós vamos tratar do sensoriamento em modo de corrente, 0 a 20 ou 4 a 20 mA, falando um pouquinho quando utilizar o 0 a 20 ou utilizar o 4 a 20, quais as vantagens de um ou de outro. Aproveito e convido você a dar uma passadinha no canal da Bobcim TID. Nós temos vídeos semanais de diversos assuntos envolvendo engenharia eletrônica e tecnologia em geral. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que nós já temos no canal e de tudo que ainda está por vir. E é claro, não podemos deixar de falar do nosso patrocinador, a Autos Sistemas de Automação. A Autos é uma das maiores empresas do ramo de automação e controle nacionais, que também desenvolvem sua própria tecnologia. Onde podemos falar, é claro, do CLP Next, do que estamos trabalhando nesta série de vídeos de sistemas de automação. Maiores informações a respeito dos seus serviços e produtos, acesse o site autos.com.br. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, pessoal, nos nossos vídeos anteriores, nós começamos a explorar um pouco mais a NX6000, onde nós vimos a aplicação de escala de engenharia, que é extremamente importante para que possamos converter os valores lidos na entrada analógica para uma escala que seja importante para nós, como, por exemplo, uma escala de temperatura, de rotação de determinado motor, e assim por diante. E também nós vimos como utilizar o filtro digital para eliminar ruídos e tornar a nossa entrada, nossa leitura, um pouquinho mais estável. Hoje nós vamos demonstrar o uso da entrada analógica em modo de leitura de corrente. Essas entradas analógicas podem ser configuradas para a leitura de tensão, 0 até 10 volts ou menos 10 até mais 10, e também podem ser utilizadas como leitura de corrente, 0 a 20 miliampéres ou 4 a 20 miliampéres, que são formas de efetuar a leitura analógica muito comuns na indústria e também em redes industriais. O uso de uma entrada analógica em modo de corrente possui diversas vantagens, como, por exemplo, uma maior imunidade a ruídos e também a possibilidade de você representar redes muito mais longas. As redes para sensoramento de tensão, 0 até 10 volts, possuem uma limitação devido à queda de tensão que vocês vão ter por causa da resistência no cabo. Porém, quando estamos trabalhando com redes de corrente, 0 a 20 ou 4 a 20 miliampéres, não temos este problema. Afinal de contas, uma corrente vai sempre ser mantida. Se for 4 miliampéres, vai ser 4 miliampéres. O próprio sistema vai compensar a resistência ou a impedância do nosso cabo para sempre manter aquela corrente estável. Assim, nós conseguimos ter redes muito mais longas do que ao utilizar a tensão para o envio de uma determinada informação. Certo? Ok. Entendido isso, vamos dar um duplo clique aqui na NX6000, vamos selecionar parâmetros de módulo e vamos configurar a input número 3. Eu escolhi essa entrada aqui, pois as entradas 0, 0 e 0, 1 já estão sendo utilizadas por outros elementos dentro da maleta. Então, eu acabei pegando aqui a número 3 para facilitar o acesso e até a nossa montagem. Vamos simplesmente vir aqui e alterar o tipo para 4 a 20 miliampéres. Caso você queira utilizar 0 a 20, não tem problema. Vamos falar logo logo aí por que é interessante utilizar o 4 a 20. Destaca-se aqui, pessoal, que vocês devem selecionar o valor correspondente ao seu sensor. Se o seu sensor for 0 a 20, você deve selecionar 0 a 20. Se ele for 4 a 20, selecione o 4 a 20. Se você tiver a opção de configurar o seu sensor para trabalhar com 0 a 20 ou 4 a 20, sempre utilize o 4 a 20. Por quê? Porque o 4 a 20 tem a vantagem de possibilitar a detecção de circuito aberto. Vamos configurar aqui a nossa escala. Vamos supor que nós estejamos trabalhando novamente com um sensor de temperatura. E esse sensor trabalha com um sensoriamento de menos 40 até 200 graus. E aí o que vai acontecer? Se esse sensor abrir, por exemplo, o cabo rompeu e ele for 0 a 20, você não vai perceber isto. Ele vai simplesmente para o fundo de escala, para menos 40, e ok, tudo certo, tudo funcionando. Se você está esperando em uma temperatura de menos 40, uma temperatura negativa, ela é possível, você não vai detectar que o sistema está parado, que o seu sensor não está funcionando corretamente. Agora, se ele for 4 a 20, aí você pode detectar que o seu circuito abriu e tomar uma determinada ação inerente a isto. Se o seu sensor é, por exemplo, de uma caldeira, não seria legal se tivéssemos erro de leitura. Vamos supor que o fio rompeu ou alguém foi fazer uma manutenção e acabou desconectando ele sem querer. Não é legal você perder a leitura de temperatura de uma caldeira. Se ele for 4 a 20, quando o circuito for aberto, o sistema vai detectar. Olha, não estou detectando nada. A corrente aqui circulando é 0, sendo que o mínimo esperado é 4 miliampéres para o fundo de escala. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, pessoal, essa configuração, que é o valor de circuito aberto. Aqui eu posso definir como, por exemplo, 0, o valor mínimo, que é o nosso menos 40 ali da escala, ou o valor máximo, que é o 200. No caso de um sensor de temperatura para uma caldeira, é interessante que o valor seja o máximo. Isto fará com que o sistema entre em alarme e ele desligue a caldeira. Afinal de contas, eu não quero que a caldeira exploda. Então, eu coloco aqui valor máximo. E aí nós vamos ver o que vai acontecer quando nós tivermos o circuito aberto. Vou clicar aqui em compilar e gerar o código. Após gerar o código, é importante você voltar aqui na configuração e ter certeza que está tudo ok. Que ele não acabou voltando para a configuração anterior. Então, temos tudo certinho aqui. Corrente 4 a 20, menos 40 a 200 e valor máximo é o valor de circuito aberto. Agora eu vou salvar e podemos enviar isso aqui para o nosso CLP. Aproveita aí enquanto está compilando, pessoal, e deixa aí o like. Isso ajuda para caramba com a divulgação do nosso trabalho. E para que outras pessoas que estejam buscando por conteúdo de automação aqui na plataforma do YouTube consiga encontrar também os nossos vídeos. Afinal de contas, temos bastante dicas aqui que são bem interessantes para quem está estudando automação. Seja em nível técnico ou na faculdade. Aproveito para deixar também aquele abraço para o Enio, que trabalha lá no setor de integração de sistemas da Autos. Foi meu colega na época que estive trabalhando também no mesmo setor. E nós trabalhamos juntos em vários projetos. Foi ele que me passou algumas orientações referente à entrada analógica NX6000 para que pudéssemos fazer o vídeo de hoje. Faz algum tempinho aí que não trabalhava com esse tipo de módulo. E aí eu peguei algumas dicas com ele para que possamos polarizar a entrada e fazer o teste real com vocês e demonstrar o funcionamento com o hardware e não apenas simular o sistema. Então é isso aí. Ele já terminou de enviar o código. Não vou mandar o código fonte, pois não há necessidade. Vamos dar o play e já vamos ter isso aqui tudo funcionando. Podemos clicar aqui em Bus, Mapeamento de Entrada e Saída. E aqui nós temos então a leitura da nossa entrada 03. Temos já o valor 200 aqui, né pessoal? Podem observar. Por quê? Porque eu não tenho nada sendo lido na entrada. O circuito está aberto. Então aqui nós temos a nossa Training Box TB801, que foi fornecida pela Autos para os nossos vídeos de sistemas de automação aqui no WRKits Channel, que é dotada de um módulo NX3010, que é a nossa CPU, e também diversos outros módulos de entrada e saída, os quais já fizemos um review aqui no canal, caso você tenha interesse de se aprofundar um pouquinho mais na especificação de cada um destes excelentes módulos aí da série Nexto. Então para o nosso experimento de hoje eu conectei aqui um resistor de 560 ohms na conexão de número 9 da borneira da NX6000. E aí também conectei na conexão de número 10 o GND, que vai lá para a minha fonte de bancada. Esta fonte aqui, ela trabalha com uma entrada de alimentação de 0 até 10 volts. O que vai acontecer é que mesmo quando ela trabalhar em modo de corrente, ela vai também trabalhar com uma tensão de até 10 volts. Você não deve ultrapassar este valor na entrada de um módulo NX6000, pois é a tensão com a qual ela trabalha. No momento estamos com o circuito aberto. Podem ver aqui, o resistorzinho está solto. Estou com o fio que vem lá da fonte de bancada solto aqui. Por isso nós temos aqui no Master Tool o valor de topo de escala, que são os 200 graus. O circuito está aberto, certo? E aí isso aqui iria gerar, obviamente, um alarme dentro do sistema e avisar para o operador, lá no sistema de supervisão e controle, que você está com algum problema neste sensor de temperatura. Então eu vou conectar agora aqui. Neste momento, podemos ver que continua o valor aqui em 200 graus, como se o circuito estivesse aberto. Isto acontece, pois a corrente que está circulando ainda é abaixo de 4 miliamperes. Eu vou aumentar o valor a partir da fonte de bancada e aos poucos nós vamos ver que teremos aqui a temperatura subindo. Primeiramente, a temperatura exibida vai chegar ali no negativo e ela vai começar a subir aos poucos até atingir o limite de 20 miliamperes. Então aí está, como podemos ver, a temperatura agora, conforme a simulação que estamos fazendo de um sensor, está em 26 graus, tudo certinho. Caso rompesse o cabo, ele iria, então, para o máximo, para os 200 graus, indicando que o circuito foi aberto. Então essa é a grande vantagem do uso do 4 a 20, em detrimento do 0 a 20 miliamperes. Você vai utilizar, conforme, é claro, o tipo de equipamento e de sensor que você dispõe, e também se ele possibilita a configuração de um modo de operação ou outro. Sempre prefira utilizar o 4 a 20 para que você consiga verificar se o seu circuito está intacto ou não para acionar alarmes e tomar ações corretivas dentro do seu sistema de automação. E este foi o nosso vídeo de sistemas de automação da semana. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje e, é claro, já tenha deixado aquele like para ajudar com o crescimento do canal e também para que os nossos vídeos sejam vistos por mais pessoas que estejam buscando por esta temática no YouTube. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de temas, utilize aí os comentários do YouTube. Você também não vai querer perder os próximos vídeos de sistemas de automação e também tudo o que acontece aqui no WRKids Channel. Então você vai assinar o canal e clicar na sinetinha para receber as notificações. Você também pode seguir o WRKids em todas as suas demais redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. E você também certamente vai querer dar uma passada e assinar o canal da Bobsem P&D para ter mais conteúdo de engenharia eletrônica de qualidade toda a semana. Nós temos vídeos que vão desde a microeletrônica até a eletrônica de potência. E atualmente estamos em uma série trabalhando o uso de impressão 3D com a eletrônica, desenvolvendo diversos dispositivos eletromecânicos. E nós já terminamos o braço mecânico. Então corre lá e assista aos nossos vídeos da série 3D Printing e também da série projetos em Arduino, onde já temos diversos projetos aplicados, demonstrados do seu início até o fim, detalhe a detalhe. Então é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.